E no YouTube você pode assistir os vídeos, é só colocar aí meu canal no YouTube e é H maiúsculo e escreve Henrique Lhaz. Só isso, você já estará lá no nosso canal lá no YouTube. Esse Lhaz aí é de L de Luiz, H de Henrique, A de Albeida e S de Silva. Então Henrique Lhaz, você entra já direto lá no nosso canal do YouTube. Sempre se inscreva lá para receber toda vez que eu colocar um vídeo com você. Já vai receber aí a notícia que eu coloquei, postei lá um vídeo. Também você sempre coloca aí gostei. Isso tudo ajuda a gente. A gente que trabalha com o YouTube, precisa que você passe para os outros isso. Que você fale para os outros, divulgue esses vídeos que nós colocamos no YouTube. Então, quanto mais gente assistir, mais o YouTube permite que a gente coloque mais coisas lá. Os vídeos maiores, os nomes maiores, observações, informações maiores. Então, quanto mais você conseguir gente para entrar aí nos nossos vídeos, você estará nos ajudando. Então, nos ajude e divulgue os nossos vídeos. Nós colocamos aí nos slides, problemas de Saul. Então, você pode ver vários problemas na vida de Saul. Nós colocamos também o que Saul tem de bom e que combina certinho com Davi. os dois, as duas coisas para os dois. Um fez uma coisa, o outro fez outra, que é parecida. Então, você vai ver o que combina os dois aí também. Nós colocamos aí também os problemas e as realizações da monarquia. E você vai ver que Samuel avisou o que ia acontecer de ruim com eles, né? Seus filhos, seus escravos, colocados no exército, suas filhas. Então, você vai ver os avisos, né, que Samuel deu. E você vai ver que se cumpriu exatamente como ele disse que ia acontecer, aconteceu. Todas as coisas ruins que foram ditas por Samuel ao povo. Se eles colocassem um rei, iria acontecer. Ele preveniu o povo, mas o povo queria o rei e quis o rei a si mesmo. E tudo o que foi dito que ia acontecer, realmente aconteceu. Então, você veja no quadro aí também, as qualidades do rei Saul, parecida com as qualidades do rei Davi. Então, nós vamos ver que Saul, por exemplo, foi escolhido como homem belo. Então, nós vamos ver que Davi também era um jovem, de boa aparência. O Saul foi buscar as jumentas do pai. O Davi cuidava das ovelhas do pai. Então, você vai ver aí várias coisas semelhantes entre um e outro. Então, você pega aí os nossos slides e confira aí. A ideia está aí, você entra e veja direitinho. Nós vamos disponibilizando aqui rapidamente, porque o tempo não dá. Mas você pode apertar o print screen aí, quando aparecer aqui qualquer imagem. E você, então, passa essa imagem aí. Quando você apertar o print screen, está guardado. Você abre o print, que já vem no Windows, né? E coloca, cola, pronto. Ou contraver. Aí cola o print, aí a figura aparece aí. E você depois coloca o tamanho que quiser aí da figura. Redimensionar aí. Coloca o tamanho que você quiser. Vamos ver, então, no tópico 1. Por que a monarquia? Subtópico 1, um sentimento de orgulho nacional. Subtópico 2, um fracasso dos filhos de Samuel. Subtópico 3, rejeitando os planos de Deus. Subtópico 1, um sentimento de orgulho nacional. O desílio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise. Então, dá o ouvido da mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. Como está em 1 de Cótico, 17, 21 e João 4, 22. Mas a nação envelheceu pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico ou cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus céus para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 8, 36. Então, vemos que Deus, na verdade, chamou o povo de Israel para todos serem sacerdotes, assim como a igreja. A igreja é um sacerdócio real. Todos somos sacerdotes. Então, nós intercedemos pelas pessoas, nós fazemos sacrifícios pelas pessoas, intercedemos pelas pessoas, oramos pelas pessoas. Olha bem, o jejum é um sacrifício. Veja só. Que deve ser praticado por todo crente. Aí vem as orações, orações de intercessão, as orações em línguas, né? Falamos diretamente com Deus, ninguém entende. É uma oração que chega diretamente até Deus. Nós, com o pensamento, nós estamos pensando na oração que vamos fazer. Com a boca, o Espírito Santo vai fazendo a perfeita oração, levando até Deus. O sacerdote também fazia o quê? Orava pelas pessoas, né? Para que elas fossem curadas, saradas, libertas. Isso é o trabalho do sacerdócio. Então, todos nós somos sacerdotes. E o desejo de Deus é que o povo de Israel todos fossem sacerdotes. Era para todos receberem o Espírito Santo e todos serem profetas, sacerdotes. Todos eles. Mas, eles não quiseram. No tempo de Moisés, mandaram Moisés no lugar deles, não quiseram ir. Ficaram com medo de Deus. Ao invés de ter temor, tiveram medo, porque iriam pecado. Agora, no tempo de Samuel, rejeitam Deus sobre eles e querem um rei. Querem copiar as coisas do mundo. Olhavam lá no mundo e viram rei. Você pode ver que hoje também é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, para colocar o presidente, pode ver que sempre é um homem bem alto. Que ele vai se destacar no meio dos outros. Pode olhar. Então, as pessoas querem assim uma pessoa que tem uma aparência diferente dos outros, que seja superior na aparência. Porque a pessoa já olha e já se sente menor. Já se sente inferiorizado. Hoje, nós estamos vendo muito isso na igreja. pessoas que se vestem ali como se fossem reis. As roupas aí brilhantes, sapatos brilhantes, pessoas que estão vestidas aí para poder humilhar as pessoas, na verdade. E muitas vezes a gente vai a uma reunião na igreja e a gente parece que está em Brasília. Mas aqui não é uma convenção, uma reunião da igreja. Mas parece mais uma reunião de deputados, senadores, toda aquela burocracia ali e tal. Temos que tomar cuidado. Pararmos de imitar o mundo. Então, nós não ouvimos os representantes realmente de Deus que tem alguma coisa para falar, porque pode ser que pegue para o lado da liderança. Então, não é permitido a pessoa falar. Aí escolhe só aquelas pessoas que falam segundo o que eles querem que seja falado. Também nos cultos, então a pessoa que fala realmente o que Deus quer que seja falado, dá pouquinho tempo para ele, se é que algum dia vai ter oportunidade. Dá bem pouquinho tempo para ele. E para aquele que fala aquilo que está no coração da liderança, que agrada a liderança, dá bastante tempo para ele exaltar a liderança. Então, cuidado. Deixa Deus falar. Deixa Deus dirigir. Subtópico 2 Um fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filhos de Deus e dos filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, pedido dos anciãos, tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero e verdadeiro. Embora fosse duro a ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Bíblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do arbo paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. 1 Timóteo 3 de 1 a 7 e Tito 1, 5 a 9. O dono da obra é o Senhor. Na verdade, Samuel não concordou. Só porque ele disseram que seus filhos não prestavam, não tinha problema. O problema era que eles estavam pedindo um rei. Samuel ficou triste porque eles estavam pedindo um rei. Então, Samuel poderia. Agora, e a Deus pedia um substituto para ele, já que seus filhos não prestavam e o povo cria seus filhos. Então, ele ficou triste porque o povo rejeitou a verdade foi ele porque ele estava vivo ainda, não tinha morrido ainda. Não era para o povo pedir um rei. Era para o povo pedir um rei se Samuel estivesse morto. Então, eles poderiam reclamar dos filhos de Samuel e dizer para Samuel nós não queremos que eles ministrem. Então, você ministra. Agora, se você não pode ministrar mais, então, você pede para Deus um outro para ficar no seu lugar. E isso é que deveria o povo ter feito. Então, Samuel vai até Deus, fala com Deus e Deus diz, eles estão rejeitando, não é você, Samuel, é a mim mesmo. Então, atende o povo desse que estão pedindo. Querem um rei? Então, nós vamos dar um rei para eles. assim também a liderança da igreja. O Brasil está tendo muito problema com isso. Muitos líderes já estão muito avançados na idade, não dão conta mais de ministrarem, de dirigirem a igreja. Então, o que acontece? Eles precisam de um substituto. Onde, logicamente, vão buscar? Querem um filho para substituir. e muitas vezes esse filho não tem uma chamada de Deus, não tem assim, uma aptidão para dirigir a igreja, não é? Então, ele não serve para esse trabalho. Precisa ser uma pessoa que entende de administração eclesiástica, não é? Ele vai ficar numa administração eclesiástica, numa administração da igreja. Então, tem que entender sobre gastos, entender aí sobre como aplicar o dinheiro, onde aplicar, onde distribuir, como distribuir esse dinheiro, como organizar as diversas igrejas, as congregações, como tratar os pastores, como arquitetar planos, metas para a igreja, ter uma equipe organizada. Então, tudo isso o pastor faz e ele precisa, todo pastor, ele tem por necessidade ser um ensinador. Se ele não serve para ensinar a palavra de Deus, ele não serve para ser pastor. Então, ele tem que ser um bom ensinador da palavra de Deus. E, na maioria das vezes, então, esse pastor que já está muito idoso não tem um filho para substituir igual a altura e acaba colocando um filho que não tem essa aptidão. e aí causa divisão da igreja. As pessoas não aceitam e aí querem que a pessoa saia, a pessoa não vai sair porque tem autoridade maior por detrás dele e acaba causando, então, essa divisão no corpo de Cristo. Acabam abrindo outras igrejas, acaba tendo aqueles grupinhos que prejudicam o trabalho do pastor que está entrando. Isso é terrível, mas devido a uma coisa ser feita de maneira errada. se o pastor está na idade avançada, ele deve procurar uma pessoa que ele vai colocar no seu lugar, ele deve preparar já essa pessoa e deve colocar no seu lugar. Agora, se o filho pode, ele vai treinar esse filho, o filho pode assumir, ótimo, muito bom. Agora, se não pode, então, não deve ser colocado porque vai causar muitos problemas à igreja, com certeza. Então, tem pastores que são filhos de pastores e são excelentes administradores, assim como tem também muitos filhos de pastores que não servem para administrarem a igreja. Subtópico 3, rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria, como está em Deuteronômio 17,14. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria o rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Mateus 9,38 e Lucas 10,2. Então, sabemos aí que não era a hora de colocar um rei, mas o povo pediu e Deus concedeu e Deus já sabia disso como está registrado. Deuteronômio 17, falando sobre isso. Na igreja, os líderes devem ser escolhidos segundo a decisão de Deus. Então, deve-se buscar quem Deus quer colocar e como é que se faz isso. Olha, na igreja de Antioquia, muita gente fala Antioquia, mas quem fundou a igreja foi Antíoco Epifânio, chamada Antáquia. Então, na igreja que estava em Antioquia, havia ali o que? Profetas, doutores de reiudidos ali e eles estavam fazendo o que? Orando e jejuando. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo. Quem disse? O Espírito Santo. Então, Deus usou ali, né? Uma pessoa para trazer uma mensagem de Deus, uma pessoa idônea, cheia do Espírito Santo, naquela reunião de oração e jejum. E, Deus escolheu, então. Deu certo? Deu certo, otimamente certo. Foi Deus que escolheu. Então, essa é a maneira. Então, se chama uma equipe, a liderança da igreja, e todos entram no jejum, numa oração e Deus vai mostrar quem é que Ele quer que seja colocado. É assim que funciona. Mas, hoje, as pessoas não querem rejuar mais, não querem orar, não confiam que Deus pode falar, que Deus pode escolher, e aí fazem da sua maneira e acabam dando prejuízo cego à igreja.